Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Santos, pra você ligadinho no canal, muitas informações do Peixe, e agora pra repercutir, uma entrevista importante do Edu Dracena, que falou pela primeira vez, após a sua saída do Santos Futebol Clube, sobre a gestão atual do Santos, e também das questões que envolveram a sua passagem pelo Santos como executivo de futebol. Entrevista que foi dada à Rádio 365, vamos repercutir. Gostaria de agradecer ao Oliveira Júnior, que, de forma muito gentil, cedeu aqui ao Varanda Futebol Debate a possibilidade de a gente utilizar alguns trechos da entrevista. A entrevista completa está na Rádio 365, vou deixar o link fixado nos comentários, para que você possa acompanhar tudo que falou Edu Dracena. Vamos lá, vamos ouvir o que disse o ex-executivo de futebol, ídolo do Peixe, Edu Dracena? Vamos ouvir o que disse quando perguntado sobre a fala do presidente Andrés Rueda, na entrevista que deu ao GE, quando o Rueda cita que um executivo de futebol nada mais é do que um empresário frustrado. Vamos ouvir o que disse o Edu Dracena sobre isso. Quando você ouve o presidente falar que os executivos são empresários frustrados, como ele disse em uma entrevista para o companheiro Kleber Machado? Olha, as declarações dele, sabe, Oliveira? É de um cara que falta com respeito com os profissionais, né? Haja visto a quantidade de profissional que trabalhou com ele ali, entendeu? E ele é um total desconhecedor do que um executivo faz no futebol. Eu li a carta da Bex, que a Bex mandou para ele, e tudo está descrito ali o que é a nossa função, entendeu? Não é só ali ficar vendo negócio de voo, como ele falou ali. Você tem que ter, primeiro, você entrar dentro de um vestiário de um time de futebol, principalmente da grandeza do Santos. Um executivo de futebol, ele te, como eu te falei, passa a credibilidade. Como eu cheguei no Santos, o Santos não tinha credibilidade nenhuma com os empresários, né? Pelas atitudes do presidente. Ele falava que não ia pagar a comissão. É o direito dele, não tem muito disputa. Mas o futebol é assim. Nenhum funcionário, nenhum cara vai trabalhar de graça. E nós, ali com muito trabalho, ligando para os empresários, pô, não, vamos trazer para cá, vamos fazer isso. Não, Edu, eu não vou fazer isso. O seu presidente aí fica falando um monte de coisa, entendeu? Vou levar... De repente, levou para clubes menores do que o Santos e não levava para o Santos. E nós, ali com o trabalho de formiguinha, a gente conseguiu convencer alguns, outros não. Então, ele é totalmente desconhecedor. Eu vejo que... Está aí, está aí, portanto, as palavras do Edu Dracena. E olha, vai de encontro com aquilo que estamos falando há muito tempo aqui, né? Sobre a falência da imagem esportiva do Santos Futebol Clube. Ninguém mais quer se associar ao Santos por conta do presidente Andrés Ueda, né? Que fala um monte de abobrinha nas redes sociais ou nas entrevistas que concede. E veja, quando o Edu Dracena fala que ligava para vários empresários, né? Tentando realmente trazer jogadores para o Santos porque ninguém confiava mais no modelo do Santos Futebol Clube. Isso é um fato que a gente fala há muito tempo no Varanda. Você não consegue fazer futebol, trazer jogadores, realizar boas negociações se você não pagar comissão. Comissão. Comissão faz parte do futebol. Como faz parte, por exemplo, pagar comissão na venda de um apartamento, na venda de um automóvel. Ou seja, é um agente facilitador, né? O empresário ou intermediador da negociação. E você paga por isso. Você paga pelo êxito da negociação. Você pode discutir valores, se é justo, se não é justo. Aí é uma outra questão. Mas achar que tudo é errado, achar que tudo realmente é ilegal, que não existe honestidade em mais ninguém fora o André Zueda, isso tem sido muito ruim. A imagem do Santos porque dá a impressão que todo mundo é desonesto, que trabalha ao lado do presidente André Zueda, né? E veja, você pôde aí ouvir o que disse o Edu Dracena. Vamos ouvir também o Edu Dracena sobre mais um trecho da boa entrevista que ele deu, agradecendo aí ao Oliveiro Júnior, grande jornalista. São 43 anos de história do Oliveiro. Parabenizar o Oliveiro e toda a equipe da Rádio 365, que conseguiu ouvir o Edu Dracena, que estava em silêncio, e ele disse na entrevista, respeitando o momento do Santos, mas a partir do momento que o Edu Dracena escuta o presidente André Zueda dar aquela trágica entrevista ao GIE, falando que não sabe o que faz um executivo de futebol, que um executivo de futebol nada mais é do que um empresário frustrado, o Edu Dracena vem a público num momento que precisa realmente falar, precisa realmente se defender porque é a imagem dele que está em jogo. Por fim, o executivo de futebol, o ex-executivo de futebol, Edu Dracena, falou um pouco mais sobre o período que esteve no Santos e sobre a liderança de André Zueda no Santos. Rueda é um líder de fato? Vamos ouvir o que disse Edu Dracena. E eu vejo assim, Oliveira, um presidente tem que ser um líder, e eu vejo num rueda nem um líder, nem um pouco é que ele é líder. Sabe por quê? Porque ele não chama responsabilidade. Na hora que o bicho pega, é o conselho de gestão, é aquela coisa que fica sempre por trás e nunca chama responsabilidade. Então, por isso que a gente teve várias divergências ali dentro do clube, e é claro que eu queria ter saído do clube de uma forma diferente, de uma classificação, como tinha planejado, mas acabou não isso acontecendo. E, cara, a vida que segue, que o Santos, eu tenho um orgulho e uma honra e um carinho muito grande pelo Santos Futebol Clube, não pela administração e não pelas pessoas que estão ali hoje. E eu vejo o seguinte, Oliveira, que ele é mal assessorado. As pessoas que estão ao lado dele, primeiro... Está aí, está aí, portanto, está aí, portanto, o Edu Dracena falando sobre o presidente Andrés Ueda, né? E deixando claro tudo aquilo que a gente já sabe. A grande verdade é isso, né? Que o presidente é mal assessorado, que ele se esconde atrás do comitê gestor, desse modelo pífio que o Santos pratica, vide o caso de Vandelei Luxemburgo, e outras questões burocráticas no Santos Futebol Clube, que acaba, de alguma forma, justificando decisões equivocadas com o atual modelo de comitê gestor, que não funciona, né? Não é no Santos que não funciona. Não funcionaria em nenhum time do futebol brasileiro. Está certo? Então, é um modelo desastroso. E, olha, sobre a escolha de treinador, o Oliveiro perguntou para o Edu Dracena sobre Fabián Bustos, e ele disse que não foi favorável a vinda do Bustos. O treinador dele seria Dorival Júnior, mas que Rueda disse que Dorival Júnior, ontem campeão da Copa do Brasil, junto ao Flamengo, não pisa na Vila Belmiro, enquanto Andrés Rueda for presidente. Palavras de Dracena. E o Dracena teria optado por Renato Paiva. Porém, o comitê gestor aprovou o nome de Fabián Bustos, palavras também do executivo do Santos, Edu Dracena. A entrevista é muito boa, na íntegra eu vou deixar o link para você acompanhar na íntegra tudo aquilo que falou o Edu Dracena, mas é importante que você veja a entrevista de forma cuidadosa para entender como é o Santos comandado por Andrés Ueda, um presidente centralizador, um presidente que não conhece absolutamente nada de futebol, e o Edu fala sobre isso. Olha, eu não tinha carta branca. A grande realidade é que a todo momento eu tinha que passar os temas para o presidente Andrés Ueda, que compartilhava também com o comitê gestor. Ou seja, a impressão de carta branca que foi me dada não era verdadeira, porque eu não decidi absolutamente nada. E ele fala também sobre a importância que ele teve na briga contra o rebaixamento o ano passado, onde ele chegou e ganhou o vestiário e a importância do Edu Dracena também naquele momento difícil da história do Santos. E outro ponto importante da entrevista que me chamou a atenção foi uma declaração do Oliveira Júnior sobre Vanderlei Luxemburgo. Ele menciona, o Oliveira Júnior, jornalista, que Andrés Ueda ligou para ele, ligou para o Oliveira Júnior, querendo saber como que o Oliveira Júnior tinha recebido as informações, os detalhes da negociação com o Vanderlei Luxemburgo. Indignado, o presidente ligou para ele querendo saber quem havia passado as informações sobre as negociações com o Luxemburgo. Ou seja, isso não é um papel de um presidente ligar para um jornalista para saber quem é a fonte e a fonte ela pode ser realmente mantida em sigilo como deve ser e como o Oliveira manteve em sigilo. Ou seja, estamos todos muito preocupados com o atual momento do Santos e com a falta de conhecimento de Andrés Ueda sobre futebol e sobre as situações que acontecem no meio do futebol. Isso preocupa e preocupa muito. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau.